gravei esse take na segunda-feira quando eles ainda estavam em casa pra vocês verem eu colocando a mesa do almoço que eu faço todos os dias trinta-feira Sim, empregada, empreghete, faxineira, como você quiser chamar. Esse é o meu trabalho aqui na Europa. Eu sei que vocês têm muitas, muitas dúvidas. Quem me segue no Instagram, que eu vou deixar aqui, me acompanha, vê que eu sempre mostro a minha rotina lá e tem muita gente que tem desejo de vir e que tem curiosidade de saber como é, com que a gente trabalha, enfim. Aqui na Espanha acontece que se você vem sem nenhuma documentação de família, que é europeia ou se você não vem com nenhum visto, você não tem muitas oportunidades de trabalho e o governo do país, né, o país tem uma lei em que te possibilita tirar esse documento depois de três anos vivendo aqui. Então, por não ter documento, limpeza é o trabalho em que eu optei. Tem babá, tem cuidadora de idosos, cuidadora de enfermos e pra mim, limpeza é o que eu mais gosto de fazer. É isso, gente. Eu limpava várias casas em um dia. Às vezes eu fazia duas casas, às vezes eu fazia uma, às vezes eu fazia três de três horas. Aqui em Madrid, a hora é 10 euros, eles pagam por hora aqui. Então, se eu limpava uma casa de três horas, eu ganhava 30 euros. Depois de um tempo, eu comecei a limpar uma casa só três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, e terça e quinta eu ia em uma casa de três horas. Então, depende muito da sua história, depende muito das pessoas que você conhece, das oportunidades que aparecem. E depois de mais ou menos seis meses, Deus preparou esse serviço que eu dou hoje. Eu venho de segunda a sexta em uma casa só, fico aqui das 10 da manhã às 5 da tarde, e hoje eu trouxe vocês para trabalhar comigo. Sei que vocês têm muitas dúvidas e isso não é um tutorial de como limpo a casa na Espanha, em Madrid, porque isso você aprende com o tempo, aprende com a pessoa da casa também, como ela gosta, como ela quer. Enfim, eu só quero mostrar um pouco para vocês, porque eu sei que vocês têm muita curiosidade. E já fazem um ano em que Madrid se tornou o meu lar. No começo foi muito difícil aceitar sair do Brasil para trabalhar de limpeza, mas eu vim sabendo disso. E hoje eu amo o que eu faço, o Senhor colocou amor no meu coração. Vou fazer isso até o momento em que eu precisar fazer e faço com muito amor. Essas semanas os meus patrões estão viajando, então a casa está em ordem. Quando eles estão aqui eu coloco o almoço, tiro o almoço, tiro o café da manhã, coloco o café da tarde. Mas como eles não estão aqui, a casa está em ordem e como eu venho todos os dias eu consigo me organizar. Então eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer durante essa semana, esses dias e eu espero que vocês gostem de me acompanhar. A diferença é que quando você limpa uma casa de 3 horas, você tem que fazer tudo em 3 horas. E como eu venho todos os dias aqui, eu consigo me dividir com as tarefas da semana, mantendo a casa em ordem. Gente, eu vou limpar o banheiro agora e eu queria falar uma coisa para vocês. Eu acredito que só no Brasil se usa água para limpar todos os cômodos da casa, porque aqui não pode usar água em nada. Então, para limpar o espelho e o vidro aqui, eu uso um pano e esse produto de limpar espelhos, de limpar vidros. Para limpar a pia, o vaso sanitário, o que eu faço? Eu pego o produto que a minha patroa usa, coloco aqui na buchinha e esfrego aqui a buchinha. Mas, o que eu faço? Eu pego o produto que eu limpo e para deixar um cheirinho, porque a minha patroa não gosta que joga nada no vaso sanitário, além disso, que eu jogo aqui, pego a escovinha e faço assim. Já está limpo, gente. Só que fazer isso faz com que o sabão escorra pelo vaso e deixe o cheirinho por mais tempo. Como eu passei cera no chão, eu não posso passar nada úmido. Então, eu vou vim com a mopa, isso daqui a gente chama de mopa, e ela é seca e eu só vou passando no chão para lustrar mais a cera. Gente, já aspirei a casa toda. E eu não mostrei tudo para vocês porque eu tenho muito medo e eu quero zelar muito pelo meu trabalho, pelo que eu faço. Se fosse antes que eu limpava várias casas e não tinha contato com as pessoas que moravam, enfim, só limpava a casa e ia embora, nem via eles, tudo bem. Só que aqui eu venho de segunda a sexta, eu tenho contato e convívio com os meus patrões, então eu acho que eu tenho que zelar muito pela privacidade deles, assim como eles zelam do meu trabalho e me respeitam. E, enfim, eu só quero mostrar algumas coisas para vocês terem noção. E eu queria dizer que o meu trabalho não é uma regra, gente. Foi realmente Deus, Deus que colocou essa família na minha vida, esse serviço na minha vida. Ela deixou frango aqui para eu almoçar e deixou anotado, deixou hambúrguer, deixou legumes, frango, tudo para eu comer durante a semana. E aí Gente, agora são três e meia da tarde E eu queria explicar pra vocês uma coisa A casa tá em ordem, só falta eu fazer a cama e passar pano no chão Isso eu vou deixar pra fazer na sexta-feira Porque fica mais fresquinho pra quando eles chegarem Sentir o cheiro do produto de limpeza que eu passo no chão Tá todo em ordem, eu tô subindo ali no escritório deles Que fica no condomínio mesmo Pra limpar lá e dar uma organizada E como é aqui no condomínio mesmo Eu tô com o meu uniforme, não tirei o uniforme E tô levando a minha roupa Pra quando eu terminar lá eu vou me trocar e de lá eu já vou embora Mas eu coloquei o casaco porque tá muito frio Oi gente Ontem a minha bateria acabou Mas hoje eu estou aqui no escritório de novo Aqui estou, fica aqui no condomínio mesmo Ai, bora começar o dia É, todos os dias eu me troco E como tem calefação na casa Eu fico só com a minha primeira cacharré Hoje eu cheguei aqui no escritório E eu liguei a chave geral Que liga toda a energia Só que não ligou a calefação E eu não sei ligar a calefação Tá muito, muito, muito frio E eu coloquei o uniforme com toda a minha roupa Porque tá muito frio Continuei com o meu lenço E coloquei luva porque eu tenho que mexer com água E tá muito frio Música Me perguntam se é fácil como é trabalhar de limpeza aqui, né? Como vocês podem ver eu não jogo água em nada Então é bem mais fácil do que trabalhar no Brasil com certeza Não é um trabalho fácil É um trabalho cansativo É um trabalho exaustivo Ainda mais quando não se trabalha fixo igual eu Porque você vai e vem o tempo todo em várias casas Mas é um trabalho prazeroso Por quê? Porque você recebe bem pra isso Então o que eu ganho com limpeza Eu consigo comprar roupa Viajar, pagar minhas contas Comer muito bem Comer o que eu quero comer Porque eu acho que a maior tristeza no Brasil É você trabalhar, trabalhar, trabalhar E ainda não ter uma vida confortável, né? No Brasil a gente trabalha e tem o necessário Nós temos que permanecer nesse trabalho durante os três anos E três anos passa muito rápido Depois dos três anos você pode trabalhar de outra coisa Você tem documento, pode trabalhar numa loja Pode fazer uma faculdade, tem uma profissão Então não é por tempo indeterminado Você vai trabalhar de limpeza pra sempre Só se isso for uma escolha sua Só que é um trabalho que se paga muito bem Tem como sim você trabalhar de limpeza Construir uma casa no Brasil Comprar uma casa no Brasil Investir no Brasil E ter uma vida boa aqui Então as pessoas que me perguntam se vale a pena Vale a pena Tem momentos muito ruins e muito difíceis Como em qualquer outro lugar Só que vale muito a pena Foi a melhor escolha que eu fiz por mim Pelas minhas experiências Pelo meu conhecimento E pelo meu casamento também Só pra mostrar pra vocês os produtos que eu uso Aqui como é tudo de madeira A gente usa o mesmo produto Tanto pra passar no chão Quanto pra limpar os móveis Que chamamos de produto rabunoso Esses são para madeira E aí eu coloco ele aqui na água E passo o pano nos móveis Depois eu coloco na água quente Pra limpar o chão Pra vocês entenderem mais ou menos como funciona O estúdio que eu tava É aqui em cima E esse é o começo do condomínio E aí a casa É lá embaixo Aí aqui os pisos são Por apartamentos Aqui é o número 13 E é onde eu trabalho É o número 4 Lá embaixo Como eu coloquei do avesso Quando eu dobro Fica o detalhe do lençol Aqui Fica o detalhe do lençol Gente, sempre quando eles viajam Eu faço uns mimos Então eu fiz esse guardanapinho Que a gente se lembra no Instagram Outro dia eu fiz Dois patinhos com A toalha de rosto E aí hoje eu fiz Então a toalha fica assim Me desviaja Não tenho tempo Pra fazer essas coisinhas Aqui Como não pode lavar Nós usamos A fregona Então eu coloco O produto e a água Molho Esse negócio E eu tenho que deixar ele Tipo Quase seco Só úmido Porque como é tudo madeira Não pode deixar molhado Eu quero lançar uma profecia Que eu Estarei na Forbes Em 2025 Faxineira na Europa Mas antes dos 30 Eu estarei na Forbes Ai como eu to cansada Meu Deus Gente Hoje é sábado Finalmente E ontem eu passei pano Lá no escritório E já vim pra casa E eu sempre esqueço De finalizar os vídeos Então eu to aqui Pra finalizar esse vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado De conhecer um pouco Da minha rotina O que eu faço Durante a semana Quero trazer mais vídeos Assim aqui Contando mais sobre Mostrando mais E eu espero que vocês Tenham gostado Se inscrevam no canal Curtam Compartilhem E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau